Daniel, como é que tá essa loucura aí cara, nessa... Tá tenso, tá tenso se vocês tivessem um pouco mais de tempo a gente ia à noite lá pra downtown, em downtown você consegue ver direitinho o que tá acontecendo você, há dois anos atrás a gente via alguns homeless em downtown, aí o governador menti, mendigos, aí o governador começou, ele criou uma legislação transformando em crime ser homeless aqui no Texas e aí você via que não tinha mais nenhuma barraquinha, sumiram todas as barraquinhas, porque eles ficam ali em barraquinha de camping, né e depois que começou essa invasão aqui dentro você começa a ver que nós, ali tem um monte de barraquinha, principalmente embaixo das pontes, e um outro problema que começou a acontecer aqui constantemente, nessa área onde a gente tá, não, mas se você pegar mais uma área ali, bairros bons como Bel Air, que é perto de downtown é um bairro muito bom, caro, eu tenho uma amiga minha que acordou no dia seguinte foi dormir, acordou, os dois carros estavam sem as quatro rodas no chão, então tem acontecido aqui muito furto não só pelos noias, né, que são os usuários de droga, mas também pelas pessoas que não tem o que comer, então elas acabam fazendo alguns pequenos furtos o que a gente viu em Nova York, recentemente inclusive por causa do policial lá, eu acho que vocês viram que os venezuelanos ali chutaram um policial e tudo mais, esse é um grande receio que a gente tem aqui no Texas, porque lá em Nova York não é comum as pessoas andarem armadas, aqui é, então se alguém eventualmente um um Good Samaritan aí enxerga alguém chutando um policial, ele vai meter bala no cara e uma coisa que eu vi a galera que talvez não tenha visto a reportagem essa gangue, né, esses criminosos, imigrantes ilegais que assaltaram o, né, bateram no policial agrediram, agrediram isso, obrigado foram libertados sem, não teve que pagar fiança aí eles saíram, não, os jornais eles dando, mostrando o dedo rindo, tipo assim e a população americana tá ó, pé da vida com isso e agora viu por causa disso eles acabaram fazendo como é que é a palavra indiciando um dos caras né, vamos ver o que vai acontecer mas é, tá feio o negócio então vocês não acompanharam o desdramamento disso ainda? não, eu não vi isso não, não tá acontecendo, ou seja porque os quatro fugiram os quatro que saíram da cadeia eles fugiram e foram presos no Texas tentando ir pra outro estado dentro do ônibus da Greyhound foram os quatro presos putz, eu não vi isso o governador o governador a polícia daqui prenderam e vão indiciar e vão julgá-los criminalmente aqui tem que julgar mesmo o crime ter sido ter sido ter sido do estado mas eles vão continuar tem que ser mesmo e uma sugestão pra vocês que estão indo lá pra fronteira essa história da fronteira ela começou já faz bastante tempo né a gente já vem ouvindo isso aqui sentindo isso aqui qual que foi o o grande problema? a gente começou a ver há um ano e pouco atrás que começaram a ter muitos ativistas aqui e Texas não é um lugar onde você tem muito desses Greenpeace essas coisas né começaram a ter muitos ativistas e eles começaram a se manifestar porque eles disseram que estavam acontecendo homicídios na fronteira dentro de propriedades privadas com imigrantes ilegais ou seja os imigrantes estavam entrando invadindo pelo Texas e estavam sendo mortos pelos fazendeiros ali que tem grandes propriedades ali fazendas vocês vão ver lá tem muitas fazendas um pouco mais pra dentro ali pra lateral pela área da fronteira mas o que estava acontecendo esses imigrantes eles entravam numa quantidade muito grande e muitas vezes eles entram com a roupa do corpo uma criança no colo uma mochila nas costas e Deus sabe o que mais e essas pessoas estavam entrando nessas propriedades rurais pra furtar galinha matar boi e pegar carne estavam funcionando mesmo como o MST eles invadiam pegavam os animais matavam e levavam pra comer só que aqui no Texas você não entra na casa de alguém muito menos pra matar um animal então quando eles começaram a entrar os fazendeiros já estavam de saco cheio eles entravam davam um tiro no chão de alerta que você dá o primeiro tiro de alerta eles não saiam o segundo ia pra cabeça e aí começou a ter uma série de pessoas reclamando desse tipo de situação e aí perdão cara e aí o governador de uma forma extremamente assertiva ele falou não, peraí eu não vou tirar o direito do meu cidadão texano eu vou tirar o direito das pessoas de invadirem aqui porque se elas não invadem elas não vão receber bala então em vez de eu virar e falar não vamos mais permitir que as pessoas defendam suas terras contrário vai defender sua terra mas eu vou defender minha fronteira e essa história começou lá atrás por causa dessa questão então